Você vai conhecer agora o plano de governo do novo presidente do Peru para o período de 2011 a 2016. O novo governo do Peru propõe a criação de uma nova constituição e uma autoridade descentralizada de onde se transferem os poderes aos governos regionais. Com relação aos meios de comunicação, se propõe uma lei de meios audiovisuais que estabeleça uma divisão equitativa e plural dos veículos de informação. Em matéria econômica, a nova administração vai renegociar os tratados de livre comércio assinados pelo Peru, além de impulsionar novas relações comerciais com países latino-americanos. Um dos temas principais da política de integração do governo Mala vai ser apoiar a Unasul e fortalecer a comunidade andina. Quanto à política externa, o apoio ao fim do bloqueio a Cuba e o reconhecimento do Estado palestino são algumas das propostas.